Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Notícias e nesse vídeo trago uma urgente notícia a vocês. Após receber alta, Edson Arantes do nascimento, o Pelé, tem grave piora em seu quadro, volta para a UTI e triste comunicado acaba de ser dado pelo hospital. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes uma perguntinha, você gosta do Pelé? Sim ou não? De 0 a 10, que nota você dá para ele? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois no início da tarde desta sexta-feira 17, a notícia que os fãs do Pelé não queriam ouvir foi confirmada pelo hospital. Segundo o portal de notícias Metrópolis, o rei do futebol apresentou uma grave piora em seu quadro de saúde e teve de retornar à unidade de terapia intensiva, a UTI, do hospital Albert Einstein e está atualmente internado em estado grave. Vale lembrar a vocês que semanas atrás, Pelé foi internado para a realização de uma cirurgia para retirada de um tumor localizado no cólon e na última terça-feira após apresentar uma gradativa melhora, ele recebeu alta e já havia retornado para sua casa. Porém, infelizmente na tarde de hoje, ele apresentou uma grave piora e está na UTI pessoal. Bom galera, muito preocupante essa notícia né? Fica aqui nossas energias positivas e que o rei Pelé saia dessa logo. Peço a você que está nos assistindo até aqui, que deixe seu comentário aí embaixo com sua opinião e não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar. Se for novo no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui, valeu e fui!